Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2019, aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos a mais um vídeo onde vamos testar a velocidade máxima dos carros, só que dessa vez usando os carros clássicos e, diferentemente do que eu fiz nas outras versões do Fórmula 1, obviamente nos outros anos, nós iremos dividir em grupos. Nesse primeiro vídeo, nós iremos ver a velocidade máxima dos carros clássicos dos anos 70 e dos anos 80, ou seja, temos esses cinco carros aqui dos anos 70, mais as duas McLaren dos anos 80. A parte 2, que deve ir ao ar segunda que vem, se tudo der certo, nós iremos fazer o desempenho de velocidade dos carros dos anos 90. São seis carros, se eu não me engano. E a última parte, somente entre os carros dos anos 2000, que provavelmente, provavelmente não, certamente serão os carros de maior velocidade. Beleza, pessoal? Então, vamos começar agora aqui primeiro pela Lotus de 72 do Emerson Fittipaldi. E lembrando, vamos fazer que nem fizemos lá no desempenho da Fórmula 1, usando a pista de Monza com o mínimo de pressão aerodinâmica, ou seja, asa no 1x1, o carro mais veloz possível. Então, sem mais delongas, vamos embora para a pista. Vamos embora. Primeiro carro aqui, a Lotus, como a gente já tinha falado. Olha que coisa linda. Vamos assumir o controle dele aqui. Beleza. Vamos na freada da parabólica. É um carro bem arisco. Vamos embora. E é um carro de apenas cinco marchas, né? Se não me falo a memória. É isso mesmo, cinco marchas. Vamos embora ver aqui na freada. Vamos tentar medir aqui. 67, 68, 69. 71, 2, 72. 72, a velocidade máxima atingida, 272, antes dali da linha que indica o fim da reta e o início da curva. Então, guarde esse número. Vamos para o próximo carro. Agora vamos com a Ferrari do Nick Lauda, de 1976. O carro com o qual ele disputou o título com James Hunt. Esses carros clássicos aqui demandam uma frenagem, uma reaceleração totalmente diferente. Vamos embora. Acho que esse aqui também são cinco marchas. Vamos ver, vamos ver. 2, 72 foi a Lotus, hein? Cinco marchas mesmo. Esse aí já passa. 7, 4, 7, 5. Vamos ver aqui na linha. 7, 6, hein? Eu vi 7, 6 ali na linha, hein? 2, 76 para a Ferrari de 1976. Vamos embora. Agora com a McLaren do James Hunt, também da temporada de 76, né? A McLaren M23D. Segura esse carro. Esse aqui já são seis marchas. Vamos acelerar com força aqui. Vamos embora. Teoricamente, deve ser mais rápido, né? 276 vai a Ferrari do Nick Lauda. Vamos ver. Olha que não, hein? Olha que não, hein? Eu achei que ia ser mais rápido, ó. 7, 3. 7, 3, hein? Passou em um quilômetro apenas a Lotus de 72. Esperava mais da McLaren. Vamos embora agora para a Lotus de 78, a Lotus que consagrou o Mario Andretti. Deu o título a Mario Andretti. Carro de cinco marchas, diferentemente da McLaren e do James Hunt. Contornar forte aqui a Parabólica. Retomando, beleza. E vamos ver o que essa criança faz, hein? 276, a Ferrari do Nick Lauda. 273, a McLaren do James Hunt. 272, a do Emerson. 277, 277. Passou em um quilômetro a Ferrari do Nick Lauda, hein? Vamos embora agora com a Ferrari do Gilles Villeneuve e do George Schecter. Ferrari campeã de 79. Mais um carro de cinco marchas. Aqui nos anos 70, apenas a McLaren do James Hunt de seis marchas. Vamos embora. Vamos ver se essa Ferrari aqui supera a sua contemporânea de 76. Olha aí, parece que muito, ó. Seteou, já foi. Sete, nove, oitenta. Primeiro carro, vamos ver a barreira, 280. Será que vai 282? Superou e muito, hein? Que potência, que potência. Vamos agora para a McLaren de 1982. Se não me engano, pilotadas por John Watson e Andréa de Césares. Carro de seis marchas. Vamos ver, teoricamente, né? Já em 82. O último carro que a gente testou aqui foi a Ferrari de 79. Estão separados aí por três anos. A evolução deve ter sido grande. Vamos ver. 282 foi o máximo alcançado até agora pela Ferrari do Gilles Villeneuve e do George Schecter. Olha aí. Chega a barreira 280. Será que supera? 81. Olha aí, cara. Não superou a Ferrari de 79, cara. Isso é impressionante. Vamos agora para a McLaren de 1988. Não precisamos nem dizer quem eram os pilotos, né? Mas vamos ver. Então, a S&P, esse carro aqui de motor Honda, motor turbo, teoricamente, deve vencer o nosso desafio aqui, né? É um carro muito potente, muito forte. Olha aí. Nossa. Mas supere muito, cara. Supere muito. Já rompeu a barreira dos 300. Que que é isso? Que motor é esse, cara? Batendo até, ó, de frente com os carros anos 90 e 2000, ó. 333, cara. Que monstro. Que monstro essa McLaren de 1988, cara. Confesso que eu fiquei abismado com o resultado dela. 333. Eu não esperava. É desempenho de carro motor V10, cara. Impressionante. Impressionante. Deixa eu dar uma voltinha aqui para a gente encerrando o vídeo. Colocar na câmera do cockpit. É um carro bem arisco, bem agressivo. Porém, é um carro, talvez, considerado por muitos como o melhor carro da história da Fórmula 1. E se tratando de resultados. Porque foi um carro que venceu 15 das 16 corridas da temporada que disputou. Foi realmente um carro surpreendente. E justamente a única pista, a única corrida que esse carro aqui, o McLaren MP4 barra 4, não venceu. Foi aqui em Monsa, na Itália. Todo mundo lembra daquela corrida que o Prost teve problemas, abandonou. E o Senna, quando vinha passando o francês substituto do Nigel Manson, na Williams, o francês Jean-Louis Cheleser. Ele acabou batendo lá com ele na primeira variante. O Cheleser foi tentar abrir caminho, acabou atrapalhando o Senna. Eles bateram o Senna na penúltima volta, se não me engano, ou na antepenúltima. Teve a sua roda traseira direita arrancada pela Williams do Cheleser. E a Ferrari caiu no colo das duas, a vitória caiu no colo das duas Ferraris, do Berger e do Alboreto. E os tifôs aqui foram abaixo, porque foi uma vitória justamente alguns meses após o falecimento do fundador da Ferrari, o Enzo Ferrari. Então, pra eles é bem simbólico. Bom, história contada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A McLaren, não precisa nem dizer, a McLaren de 88, essa aqui, ficou na liderança com 333. O segundo carro vem a Ferrari de 79 com 282. Depois temos a McLaren de 82 com 281 km por hora. E aí, depois, na casa dos 270, temos a Ferrari de 76 do Lauda com 270... Minto, a Lotus do Mario Andretti com 277. A Ferrari do Unique Lauda com 276. A McLaren do James Hunt com 273. E, em último lugar, a Lotus do Emerson Fittipal de 1972 com 272 pontos. Beleza, pessoal? Então, é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Peço encarizamente que alguém coloque aí nos comentários o ranking das velocidades, do maior pro menor. Que o primeiro que colocar aí pra mim, eu vou fixar no topo para ajudar os futuros viewers, vamos dizer assim, né? Os futuros que venham assistir esse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma